Olá, meu nome é Frederico Rezende, eu sou gerente de produto da plataforma de dados da Microsoft e eu estou aqui com a Mariana Hatsumura, que é gerente de produto para o mercado de SMB na Microsoft para servidores em nuvem, para falar para vocês sobre as oportunidades de negócio para o gerenciamento e a análise de dados em empresas de pequeno e médio porte. Ninguém melhor do que a Mari para falar para a gente como é que está esse mercado. Mari, como é que você vê a demanda por ferramental de gerenciamento de dados em SMB? Bom, Fred, primeiro acho que a gente tem um fator bastante relevante nesse mercado que é o crescimento e explosão de dados que a gente observa. O IDC fala que os dados mundiais criados no mundo estão dobrando a cada dois anos. Então, esse é um fator cada vez mais relevante e que está fazendo as empresas buscarem por ferramentais que façam com que elas consigam extrair insights a partir desses dados. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ferramentas de BI e análise de dados está entre a prioridade número um das pequenas e das médias empresas. Então, a gente vê cada vez mais a necessidade de a gente explorar esse mercado e essa oportunidade. E o terceiro ponto é que 21% dessas pequenas e médias empresas estão planejando adotar uma plataforma de BI ainda esse ano, que é uma outra grande oportunidade que a gente tem aí para explorar. E falando em oportunidade, Fred, eu queria que você comentasse um pouquinho para os parceiros como é que a gente consegue vender e qual a melhor abordagem que a gente tem com essas empresas hoje quando a gente estiver falando na nossa plataforma de dados. Claro, Mari. Aliás, esse é o melhor momento para a gente falar de BI com os nossos clientes. A Microsoft anunciou agora, em abril, a nova versão da nossa plataforma de dados, o SQL Server 2014, que traz consigo, num único produto, toda a parte de gerenciamento dos dados através de banco de dados até o nível do BI. O que quer dizer que a gente traz em um único produto todas as capacidades relacionadas à qualidade, integração e análise dos dados. Então, se as empresas de pequeno e médio porte já estão investindo em BI, essa é a hora para a gente trabalhar com elas com o SQL Server 2014. E o que a gente vê é que as principais oportunidades de mercado estão, em primeiro, aquelas empresas que já usam o SQL Server e que hoje usam ele apenas como banco de dados e podem escalar até o BI. A segunda oportunidade de negócio está naquelas empresas que usam o Office. Por quê? A gente integrou totalmente a nossa plataforma de dados com o Excel. Com o Excel e com o PowerPoint. Para que esse trabalho de busca e exploração dos dados, combinação das informações e visualização dessas informações em interfaces mais gráficas seja feito de uma forma mais fácil, em um ambiente que já é familiar para o usuário. E a terceira oportunidade de negócio está naquelas empresas que também possuem o SharePoint. Então, que possuem o SQL Server, possuem o Office e possuem o SharePoint, porque essa é a nossa camada de colaboração. Então, usar o SQL Server até o BI, trabalhar esses dados para uma interface gráfica no Excel e, então, usar o SharePoint para colaboração. Essas são as maiores oportunidades de negócio para o mercado de SMB. Então, resumindo, a gente tem o mercado e uma oportunidade latente para explorar. A gente tem o SQL como plataforma de dados e o Office como uma ferramenta familiar para todos os clientes para consumir esses dados. E o SharePoint para a gente compartilhar todos esses insights dentro da empresa. É isso aí, Mari. Contem com a gente para terem as melhores vendas nesse ano. Obrigado. Obrigado.